Aí galera, agora ele tá parafusando, né? Ficçando, né? Ficçando, pra não ficar balançando, fazendo barulhinho. Ai, não posso que eu caio? Eu tô caindo, caindo toda hora. Aqui, mas só parafusando, meu amor. A moto é suor, né amor? E aqui tá um frio. Ficçando bem pra não ficar forçando também, né amor? Aqui ó, minha mão. Ó, não é só fixar. É por mais? Ó. Vai. Ó, não é só prafusar, né? Ó, não é só prafusar, né? só mais um aqui, eu queria saber quantos negócios dessa eu vou fazer, se for suficiente aí, pelo visto não, pelo jeito não, porque você gosta de tudo com excesso bom que você tirou o banco, porque amanhã eu vou dar uma faxina aqui, limpar tudo passar o aspirador, porque eu passo o papel gente, esses cantos assim, atrás dos bancos, nossa, mas junta tanto pelo, cabelo, meu cabelo cai pra caramba, então é uma bagaceira e vai acompanhando que em breve vai ter uma nova instalação no caminhão, que é novidade, vocês não tem ideia do que que é, vai ser top demais nossa, ficou muito bom, bem reforçado, melhor do que eu estava imaginando só dos dois lados aqui, você vai pôr, também precisa só um ali nesse cantinho eu acho que não está ficando tão confortável que eu vou querer dormir até mais né Deus abençoe eu acho que ele não me xingue vou ficar reclamando que ficou ruim, toma essa aqui que está na minha mão ai meu desculpa, caiu e nós que inventa moda e olha a bagunça que está aqui galera, vamos fazer um tour aqui ai, a minha aqui, é melhor, dona do tour ai, desculpa tu dona do tour dá uma poeira essa cabine, porque a última vez que deixou a carreta num pátio ali na empresa que, meu Deus um palmo de terra a cabine ficou imunda levanta a tampa ai irmão, do jeito que está ai não sei só roçapão não sei pronto 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 deixa eu ver aqui agora eita que está ficando topo ó, completamente fixado galera, olha, sinceramente assim, quando ficar 100% pronta, a gente vai saber falar para vocês o que que... se ficou bom ou não assim, não tem como ficar ruim né amor mas, uma ótima dica para vocês fazer, dá um trabalhinho, dá um trabalhinho mas, só de ficar bem organizado, tem dois maleiros aqui embaixo a geladeira na gaveta né, porque muita gente usa a geladeira em cima do banco, em cima da cama, tem aquele tanto de trem lá em cima é, eu acho que de... é, eu acho que de... tá ótimo ó, fixadão mesmo perfeito, perfeito não, aqui a gente não precisa ir mais, só colocar mais alguma coisa de exagero é, você quer que eu limpe por dentro antes de você pôr a tampa ou você vai pôr a tampa agora? que agora tem a tampa né gente, que é onde o colchão vai ficar em cima e a tampa vai ser de abrir também né, então a gente vai ter acesso ali a parte de baixo vamos ver essa pausa para pensar pode limpar deve-se resolver fazer uns furinhos aqui na tampa, por conta da saída de ar da geladeira não vai ficar feio não, é só uns furinhos de saída apesar que a geladeira ali dentro ela não vai ficar tão abafada, mas não vai ter uma saída de ar né aí gente, como ele faz tudo, medidinho, tudo certinho e aí ah Tem, eu fiz, fiz, fiz e ficou errando Olha que porra Tá na posição muito ruim Tinha que ter feito é embaixo, né? Vamos a fazer o trem depois que eu subir Vou ver mais embaixo que eu não tô chegando Tchau Ele fez os buraquinhos e agora tá cauterizando, né, amor? Pra deixar mais bonito lá Porque fica um pouco pra fora o tecido Essa mão é inteligente, sabe? Tá doido pra entrar aqui, né? Negão, cadê o neném de mamãe? Tá querendo subir, filho? Tá cabendo nem meio o seu pai aqui Tchau Socorro, Deus, já estou até descabelada, olha. Ele estava aqui falando. Será que é o dia que nós vamos descansar? Ô, meu Deus. Eu conto ou vocês contam? Agora ele está preparando ali a tampa para a gente colocar aqui. Eu já limpei aqui tudo, tirei todo o pó. E agora ele vai colocar a tampa aqui. Vou ter que parafusar também. E... É luta.